O desempenho do setor de comércio e serviços possui alguns fatores determinantes que explicam grande parte de seu comportamento ao longo de um ano, levando em conta as expectativas para o desempenho dos fatores determinantes para a economia, tais como inflação, crescimento do PIB, taxa de juros, mercado de trabalho e renda, é estimado para 2012 um ano de crescimento para o setor, no que diz respeito ao volume real de vendas do comércio varejista no Rio Grande do Sul, medido pela Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, o projetado é uma expansão de 4% a 5%, com o primeiro semestre registrando desempenho mais fraco que o segundo. Nós em dezembro fizemos uma pesquisa em todo o Rio Grande do Sul e sondamos as expectativas do logista e estimamos um crescimento em cima dessa sondagem. A nossa estimativa para 2012 é um crescimento real de 4,5%, está acima dos índices de inflação, está acima dos índices de crescimento previsto pelo ministro da Fazenda e nós temos certeza que isso vai acontecer. Uma vez que nos últimos 4 anos nós tivemos 40 milhões de pessoas inseridas pela primeira vez numa compra a prazo, são pessoas que tiveram acesso ao crédito, continuam tendo, o crédito está facilitado, a economia está aquecida, nós não temos notícia que nenhum setor está demitindo, ao contrário, ainda continuam as admissões, o índice de desemprego nunca esteve tão baixo no Rio Grande do Sul e no Brasil e isso é um quadro muito positivo e que mostra que os negócios, se o empresário se preparar e se qualificar, o mercado está aí. Nós tivemos um incremento no liquida-che na ordem de 7%, foi acima das expectativas, nós prevíamos já que a liquidação traria esse resultado, nós em 18 dias fizemos um faturamento nas pessoas, nos associados que participaram de 2 bilhões e 800 milhões e foi um liquida-che realmente sensacional e tiveram inclusive alguns produtos que estiveram faltando, como por exemplo geladeiras, freezer e na linha de ar-condicionados e splits, tivemos dificuldades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.